Fulso, queimando fogo na praia, só se vendo que fulso As mandadas tem pontinho, fulso, veneno Remedando os passarinhos que dos tringos vai doidando Carregando no encorajado, muita saudade Uma caçarosa cheia de cantiga, de amizade De alegria e de ilusão, fulso, veneno dano Passando a sombra inteira, nas cachoeiras me afogando Nada fez o som a bateria, seu cancho estelar Além a lua cheia, a nova que a lembrar Nada fez o som a viajar, a boa pode encontrar Os prudos que se aberteia, os prudos carimbais Música A sábio da Rádio, queimando fogo na praia, só se vendo que fulso A sábio da Rádio, queimando fogo na praia, só se vendo que fulso Acorde o branco desse cantador, afina o canto pra estancar a dor, rodar suas asas pra eu cruzar o céu. Que a terra dos fogos tem, depois do almoço, que o mundo fogo na praia só se vê do que poço. As moda dos teus antigos, vou subindo, remendendo os passarinhos que dozinho vai derrubando, carregando no embora, com muita saudade, uma caçarola cheia de cantiga, de amizade, de alegria e de ilusão, vou empendando, remando nas cachoeiras, ricafogando. Quando as vezes o sol areia, seu cacho estelar, a feia lua cheia, a nova que a lembrar, se as vezes o sol viajeira, pra pode encontrar, os carros que se perdeu, os carros caribais. Muito obrigado, ruaneiros, diretamente de Lavras, interpretando pra vocês o melhor da música brasileira, a mulher da música mineira, a gente não tem estilo, a gente vai cantando o que faz a melhor sensação. Espero que vocês estejam curtindo a melhor sensação também.